E o Fortaleza conheceu o seu grupo na primeira fase, e olha, ele vai enfrentar um time tradicionalíssimo da Argentina, que é o Boca Juniors. Fortaleza que já tinha enfrentado o San Lorenzo, o Independiente, o River Plate, agora vai enfrentar o Boca Juniors. Mas quem conta mais do sorteio pra gente é a Marta Negreiros. Chega mais, Martinha, bom dia! Marta Negreiros! Fala, Brenão! Cheguei! Um grande abraço pra você e pra todo mundo acompanhando o Jogada Primeiro Tempo. O Fortaleza já conheceu seus adversários na Copa Sul-Americana, na fase de grupos. Está no grupo D, junto com o Boca Juniors da Argentina, junto com o Nacional Potocí da Bolívia e também o Trinidense do Paraguai. A equipe vai estrear contra o Trinidense no Paraguai, e esse jogo tem um contexto muito específico, porque vai ser entre as finais do campeonato cearense, um jogo fora de casa. O Ivoda vai ter que decidir o que é que ele vai priorizar neste momento, se vai poupar ou não seus atletas dessa viagem dentro de uma semana tão decisiva. O adversário, que é o Trinidense, ele não começou tão bem assim na temporada. É o vice-lanterna do campeonato paraguaio. Em 10 jogos, ele tem apenas duas vitórias, um empate e sete derrotas. E essa edição da Copa Sul-Americana é a primeira vez que o Trinidense vai participar de uma competição internacional. Depois disso, o Fortaleza vai ter duas partidas dentro de casa. A primeira contra o Nacional Potosi, que é um time que até começou bem a temporada lá no Campeonato Boliviano, que é dividido em grupos, ele é líder do seu grupo. Mas a grande dificuldade que o time vai impor mesmo contra o Fortaleza vai ser no jogo fora de casa, na altitude de mais de 4 mil metros acima do nível do marco. As equipes brasileiras sofrem muito com essas condições geográficas, e o Fortaleza vai ter que enfrentar isso também nesta temporada de Sul-Americana. Depois, a equipe vai enfrentar o Boca Juniors, na semana do dia 24 de abril. No finalzinho do mês que vem, o Fortaleza já vai ter esse confronto dentro da Arena Castelão contra o gigante argentino, que já foi campeão da Sul-Americana, da Libertadores, campeão mundial. É o terceiro time da história do futebol com mais títulos internacionais. Então, é de fato um gigante do futebol mundial, mas no momento não vive uma fase tão boa, nem dentro de campo, nem fora dele. Teve eleições presidenciais recentemente, o Riquelme venceu, que é um grande nome da história do Boca Juniors e também do futebol sul-americano. Estava lá no sorteio, inclusive. Viralizou porque ele deu até um cochilado no meio do sorteio, mas, tecnicamente falando, também dentro de campo, apesar do Boca ter sido finalista da Libertadores na temporada passada, o comando técnico já mudou, já é outro treinador. E na Copa da Liga Argentina, o Boca Juniors está no grupo B e não está dentro do G4 da classificação. Está tentando conseguir essa classificação para a próxima fase. Hoje é o sexto colocado. Então, são essas as equipes que o Fortaleza vai enfrentar nesse primeiro momento da Copa Sul-Americana. É importante a gente pontuar também que, na Sula, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança direto para as oitavas de final. Quem fica em segundo enfrenta um playoff de dois jogos com os eliminados da Libertadores, aquelas equipes que ficarem no terceiro lugar no grupo da Liberta. Volto com vocês aí no estúdio, Brenão. Valeu, Martíssima. Está aí a Marta trazendo tudo do sorteio e a gente vai continuar repercutindo. Vamos colocar os grupos aí na tela, juntamente com a sequência de jogos, como a Marta acabou de falar. Mas para você que está nos acompanhando pela TV e pelo YouTube, para fixar um pouco mais dentro da tela, coloca para a gente aí o grupo de novo do Fortaleza e a gente vai repetindo para você que está no rádio, né? Fortaleza que caiu no grupo D, onde está ele, o Boca Juniors. Não, não, não. É o anterior, Samuel. Tem um grupo. O outro, por favor. O Fortaleza está no grupo D, como a Marta falou, que tem o Boca Juniors, o Nacional de Potosi da Bolívia. Altitude imensa, altitude imensa. O Esportivo Trinidense do Paraguai. A Marta citou como é que está cada um dessas equipes. E o Fortaleza tem a sequência já definida. Eu vou trazer aqui para você a sequência dos jogos definidas, já que não está aí na tela. O Trinidense fora de casa na primeira semana. Aí, exatamente. Está aí, ó. Fortaleza, Boca Juniors, o Trinidense e o Nacional de Potosi. Entre 4 e 6 de abril é a semana da estreia, né? Eu vou dar a data aqui, base, mas vocês têm que lembrar que sempre pode ser um dia antes ou um dia depois. São só as datas bases. Primeiro, ele vai enfrentar o Trinidense. Está aí, ó, fora de casa, como o Alexandre colocou ali o aviãozinho. No Castelão, recebe o Potosi. E isso, o do Trinidense, vai ser na semana de 3 de abril. Depois, fora de casa, na semana de 10 de abril, em casa, contra a equipe do Potosi. Também em casa, na semana do dia 24 de abril, e aí pode ser 23, 24 ou 25, recebe o Boca Juniors no Castelão. Então, torcedor do Fortaleza, já bote aí na sua agenda. Entre os dias 23 e 25 de abril, Boca Juniors no Castelão. Fora de casa, depois, contra o Potosi, na semana de 8 de maio. Na semana de 15 de maio, fora de casa, no La Bombonera, contra o Boca Juniors. E vai fechar a fase de grupos, na semana de 29 de maio, fora de casa, contra o Trinidense, lá no Paraguai. Então, essa é a sequência, para quem está nos assistindo pelo YouTube e pela TV, está vendo direitinho aí. Fortaleza, Boca, Potosi e Trinidense. Grupo da Morte, grupo tranquilo. Como você avalia, Alexandre Motta? Grupo da Morte. O Fortaleza, esportivamente, vai ter um grande desafio. Porque ele está diante, Breno, de uma das equipes de maior expressão do futebol mundial. Eu acho que se a gente pensar, e para mim, né? Se você olha o futebol argentino e tenta projetar qual equipe você lembra quando fala do futebol argentino, a gente vai falar do Boca Juniors. Boca Juniors é, sem sombra de dúvidas, a grande expressão do futebol argentino, né? Pode viver uma fase que não é tão positiva, Breno, mas a gente lembra. Em 2023, estava brigando com o Fluminense, na final da Libertadores. Boca Juniors tem essa mística, né? É muito forte no La Bombonera. É um time extremamente tradicional, copeiro. Às vezes não está bem mesmo, mas vai lá e consegue o resultado. Tem o Cavani, que é ídolo da seleção do Uruguai, sendo o seu centroavante, seu camisa 10, com a camisa do Boca Juniors. Então, é um adversário dificílimo. Aí, na sequência, você tem outro adversário muito complicado, porque ele tem um inimigo invisível, que é a altitude. A altitude não entra em campo, mas faz uma diferença danada. Você correr sem oxigênio e correr respirando. De fato, você tem essa problemática. O Nacional de Potosí consegue utilizar bem a altitude. Inclusive, é uma situação que foi referendada pela Comebol recentemente. A altitude em que o Nacional de Potosí joga é mais de 4 mil metros de altitude. De fato, causa muito impacto dentro de campo. Será um desafio também para o time do Fortaleza. E aí, o adversário mais tranquilo, tecnicamente, teoricamente, é o esportivo trinidense, né? É um time do Paraguai que hoje é o vice-lanterna da competição. De fato, não vive um bom momento no seu torneio, mas estava lá na pré-Libertadores. Ele entra no grupo do Fortaleza através do Pote 4. E lá na pré-Libertadores, Breno, empatou com o colo-colo do Chile no jogo de ida e perdeu o jogo de volta só por 2x1. Então, olhando os resultados, resultados apertados, né? Não foi um time que facilitou totalmente. Mas deve ser o adversário mais simples, o adversário mais fraco dentro desse grupo. Então, é um grupo muito complicado para o Fortaleza. E aí, eu vou fazer uma defesa a esse grupo. Eu acho que, quando você está vivendo um torneio internacional, vivendo essa história, a caminhada do Fortaleza Internacional, e você pontuou, né? Enfrentou o River Plate, enfrentou o Independiente, né? Naquela primeira participação na Sul-Americana. Enfrentou o colo-colo, que é o principal time do Chile. O Alianza, que é o principal time do Peru. Por que não enfrentar o Boca Juniors, né? Acho que só engrandece ainda mais. Será um jogo espetacular. E eu defendo muito esse tipo de jogo. Você está dentro desse torneio, por que não vivenciar esse capítulo? Por que não pensar que o torcedor tricolor vai poder viajar lá para a bomboneira para ver o seu time jogar dentro de um torneio internacional? Então, eu acho que tem o aspecto esportivo, que é muito difícil, se torna uma missão complicada, mas tem o outro lado, o aspecto histórico. Será um jogo grandioso, como foi também Fortaleza e River Plate no Monumental de Nunes. O torcedor tricolor vai ter a oportunidade de ver o Boca Juniors, um dos principais times da América do Sul dentro da Arena Castelão, em um jogo oficial. Eu acho que isso é muito grande. E aí você tem também a possibilidade de valorizar ainda mais a marca, né? A marca do futebol cearense envolvida dentro de um jogo muito grande. Começando pelo Boca Juniors, esse aí dispensa a apresentação, a Marta já falou, é um gigante da Argentina, já faturou a Libertadores seis vezes e a Sula duas vezes. O momento do Boca aqui não é tão bom, né, Alexandre? Exatamente. O Boca Juniors hoje, ele não está no G4, né, do campeonato argentino. Ele está ali na sexta, né, já foi sétimo colocado, tem dez partidas até então na temporada, mas ele não conseguiu vencer tantos jogos. Então, ele vive um momento de instabilidade. O principal jogador dele é o Cavani. Ele fez quatro gols nessa temporada, é ídolo, né, do futebol uruguaio, é também uma referência do futebol mundial, jogou em diversas equipes e hoje está defendendo o Boca Juniors, mas é um time que carrega dentro de campo, Breno, toda essa tradição. Afinal de contas, são seis Libertadores e é o atual vice-campeão da Libertadores. Nacional de Potosi, está aí, ó, forte em casa, porque quase 4 mil metros de altitude, né, e é um time experiente na Sul-Americana. Qual é a situação hoje do Potosi, Alexandre? O Nacional de Potosi é uma equipe que está dentro do seu campeonato, não faz um campeonato ruim, né, mas é evidente que também vive um momento de tentar, né, essa hegemonia dentro do cenário da Bolívia, porque ele não é o principal time boliviano. Você tem outros adversários, né, que tem um estágio de títulos nacionais. O Bolívar é o maior lá, né? É, o Bolívar, né, tem o The Strong, também da Bolívia, então tem algumas equipes. Mas nessa temporada, o Bolívar, o Nacional de Potosi, ele jogou, ele tem quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ele lidera, né, o seu grupo no campeonato boliviano. Jogando, eu não vou nem me perguntar como é que é jogando fora de casa, porque ele está jogando na Bolívia, tem vários pontos de muita altitude, né, mas é interessante ver depois, em outras competições, como é que é o desempenho dele quando ele sai da altitude, né? Nos confrontos em que ele enfrentou brasileiros, fora da altitude, ele foi derrotado, né? O histórico, de fato, não é positivo. É o que o Jota falou, aqui eles vão sentir também, né? Vão sentir dificuldades aqui, sim, né? Com certeza. Pois é, tem o fator lá, mas tem o fator cá. E o Trinidense, né? Pode pôr na tela ainda, por favor, diretor? O Trinidense que veio da pré-Libertadores e está numa má fase no Campeonato Paraguai. Esse é o grande desconhecido, né, para esse momento. É uma equipe que não é das principais do Paraguai e que, em tese, a gente imagina que vai ser o lanterninha do grupo, mas o futebol, às vezes, surpreende, né? Exatamente, né? Quando eu falei sobre a pré-Libertadores, ele duelou com o Colo Colo, né? Acabou sendo eliminado, não conseguiu chegar na fase de grupos e está disputando pela primeira vez, né? A Sul-Americana, assim como foi pela primeira vez para a Libertadores. Isso aconteceu porque, durante, né, os torneios do Paraguai, essa equipe, que é muito modesta lá no Paraguai, ela conseguiu ser vice-campeã da Copa do Paraguai. Então, dentro de um torneio copeiro, né, um torneio eliminatório, essa equipe conseguiu dar trabalho. Mas, sem sombra de dúvidas, né, o time que tem menos tradição, tem menos bagagem internacional, não está disputando agora esse tipo de torneio. E no Campeonato Paraguai, Breno, aí é que está o problema, né? Ele, de fato, é o vice-lanterna. São 12 clubes nessa fase, nesse estágio da competição, e ele está em 11º colocado. Então, vive um momento muito ruim, tem duas vitórias, um empate e sete derrotas. O Fortaleza, né, se for projetar uma classificação, precisa fazer 100% de aproveitamento contra esse time e conquistar os seis pontos. O Trinidense, que, como você falou, ele empatou com o Colo-Colo, jogando em casa no Paraguai, né, na pré-Libertadores, no jogo de ida, depois perdeu lá no Chile por 2x1 e foi eliminado. Ele que já tinha passado do primeiro momento, né? O Trinidense já tinha, deixa eu ver aqui, ele já tinha eliminado o El Nacional, de onde é o El Nacional? É da Colômbia ou é do Equador? É do Equador. Ele já tinha eliminado o El Nacional do Equador, na pré-Libertadores, e caiu para o Colo-Colo. Tá aí, esses são os adversários do Fortaleza. E para a gente fechar esse assunto, o Marcelo Paes, que é o CEO do Tricolor, falou o que ele achou dessa formação de grupo, Grupo D, que é o grupo do Fortaleza na Sul-Americana. Bem, estamos aqui em Assunção, direto da sede da Comebol. Há pouco teve o sorteio aí da Copa Sul-Americana. Como vocês certamente acompanharam, o grupo do Fortaleza, grupo difícil, né? Com a presença do multicampeão Boca Juniors, o Potosi, a altitude que a gente vai pegar, e o Trinidense aqui mesmo do Paraguai. Só passa um, como nós sabemos. O segundo vai para um play-off, com o terceiro colocado, que vem da Libertadores. Esportivamente, um grupo complicadíssimo. Um grande adversário, com a dificuldade da altitude, mas a gente vai ter que enfrentar também. Acho que os outros clubes também não gostaram de enfrentar o Fortaleza nessa fase da competição. A gente tem que se preparar muito bem quando chegar o período, logística, treinamento, estúdio de adversário, para buscar fazer uma grande primeira fase, buscar passar. Agora, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de entretenimento, de viver algo diferente, eu acho que é muito legal enfrentar o Boca Juniors. É um clube que a gente que ama o futebol, e eu sei que quem está me acompanhando aí também ama. Você acostumou a ver o Boca Juniors jogando o Libertadores, ganhando competições, grandes craques que passaram por lá, a Riquel, que é o atual presidente, o Tevez, entre outros. Então, o Fortaleza, viver isso hoje é grandioso. Imaginar o Castelão lotado numa noite de Copa Sul-Americana, imaginar o Fortaleza indo a Buenos Aires para pegar o Boca no místico estádio de La Bombonera. Nossa torcida invadindo o Buenos Aires, que eu tenho certeza que fará isso. Então, tudo isso é grandioso, é algo que Deus nos honra. É tudo de dificuldade que esse clube já passou. Agora, a gente está vivendo com muita humildade esses capítulos que eu espero que sejam, além da história, também sejam de vitórias.